Oi, gente! Voltei, né? E disse pra vocês que voltaria com o duro pra minha casa. Então, pessoal, deu uma organizada aqui na casa, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como está. Tá tudo perfeito? Não, porque aqui é uma família, é um lá e um embalca coisa num lugar, outro tira. Mas eu vou mostrar o meu cantinho, o do jeito que eu fiz, a minha arrumação, e vocês vão ver. Vamos lá, roda a vinheta e vamos lá! Música Então, gente, começando aqui, é a frente da minha casa, né? Ali minhas plantinhas, aqui a bicicleta de Nauã que a gente botou na parede porque, vocês veem, minha garagem é bem estreitinha. Então, não dá pra deixar ela no chão. Botamos ela ali. Aqui é a parte do portão, né? Vou ver se eu tiro uma foto lá de fora pra vocês verem. Então... Agora, pessoal, aqui é a minha sala. Minha sala. Aqui é o quadro que eu mandei fazer na outra filmagem. Ele é bem grandão, pessoal. Deixa eu me afastar um pouquinho. Bem grande. Aqui é os porta-retratos que eu comprei e mostrei pra vocês. O arranjo que eu fiz. A parte de cá é a cortina. A minha sala, ela é o primeiro cômodo da casa. É a cortina. Vindo pra cá, bastante fotos. Minha família. Aqui é a formatura de Enzo. Aqui é a formatura de Nauã, quando ele se formou o ensino médio. Agora tá na faculdade, graças a Deus. Aqui foi do aniversário de Enzo. Aqui uma das fotos de Nauã, da faculdade. Ou da formatura. E ali outra foto do aniversário de Enzo. Gente, o brilho desse piso e o cheiro que essa casa tá maravilhoso, né? Vocês acompanharam eu comprando os produtos pra usar. Foi mais em conta. Aqui no supermercado. Ó. O brilho que ficou. Na casa. Aqui na porta eu botei esse tapetinho branco. Aqui tem um pé de copo de leite. Eu acho que ele já pegou, pessoal. Que ele tá saindo fiozinho, tá vendo? Aí vai sair uns copos de leite branco. Nesse vaso, ó. Deixa eu... Deixa eu aproximar mais daqui. Pronto. Aí vindo aqui, tem... É... Esse quadro. Tem 10 anos, foi. E quando a gente... A gente foi casar, né? Fizemos umas fotos. Na mão pequena. Na mão pequena. E meu varão. E meu varão. E meu varão. Acá, pessoal. Quarto dos meninos. Né? Aqui é essa foto que tava na sala. Botei aqui. Aqui é a cama de Enzo. Que não dorme. E ali é a cama de Nauã, que ele não dorme. Tem aquele fio ali que é bem feio, que é da internet. Aí o varão diz que depois vai tirar. Então, por enquanto, é esse aqui. O cenário é esse. Botei um tapete aqui no chão. Vindo? Então, gente. Tá eu ali. Aqui é um pano que eu achei. Ali em cima da cama. Ó, pessoal. Tô pronta, ó. Vistei uma saia. Falta ainda botar um brinco. Terminar de me ajeitar. Mas eu tô gravando logo pra vocês. Aqui é a minha sapateira. Eu trouxe pra cá. Aí decorei ela assim. Botei fotos. Minha é de Nauã. Então, esse aqui. Enzo e o pai. Eu e Enzo. E um negocinho ali embaixo. Vendo? Meus amores. Quer dizer, aqui é o quarto que a gente assiste, tá? Eu peguei esse baú que tava lá no meu quarto. Eu botei aqui. E botei o baú. Vindo aqui, gente. Eu fiz uma mudança. Isso aqui era no meu quarto. Eu botei aqui no quarto dos meninos. E eu achei que a cama ficou... Deu uma extensão na cama, né? Aqui é o quarto que a gente usa pra assistir. Ali tá vazio porque eu ainda não encontrei o que botar aqui com o brinco. Então, eu preferi deixar vazio, certo? Tem dois menininhos ali, com aquele vaso. Depois eu vou montar algum arranjinho verde, alguma coisinha. Aqui tá a televisão, né? E aqui tá a cama que eu fiz. A cama posta que eu fiz. Desse ângulo é assim. Aí, virando pra cá, tem a cortina, né? Que dá acesso à área de ventilação. Minha área de ventilação tá bem feinha. Mas, é minha área de ventilação e eu vou mostrar pra vocês. Tem minha planta. Precisando aqui de uma pintura. Mas, ela é bem fresquinha, gente. Ó, cortina com balança. Tá vendo? Ali, vocês estão vendo do outro lado. É meu quarto. Então, é isso. Aqui é a área de ventilação. Sim, pessoal, aqui é um corredor. É sala, corredor, o quarto que os meninos estão dormindo. Eu tô aqui dentro do quarto deles, né? Na verdade, aqui é o quarto de televisão. O quarto pra gente assistir a cama que cabe todo mundo. Pra assistir uma Netflix, alguma coisa, cabe todo mundo. Aqui é o banheiro. Botei um conjuntinho de toalha. Botei isso aqui. Meu varão que lavou o banheiro bem lavadinho. Só que o toquezinho não tem, né, gente? Vou botar a bolsa ajeitadinha, mas... Eu já sou grata a ele por lavar e me ajudar, né? Ele que lavou, ele bota a bolsa assim do jeito dele e depois eu mudo. Aí, a vida pra área de ventilação. Né? Aí, vindo pra cá. Tem que isso aqui é um corredor. Sala, corredor. O quarto que os meninos estão dormindo. Eu tô aqui dentro do quarto deles, né? Na verdade, aqui é o quarto de televisão. O quarto pra gente assistir a cama que cabe todo mundo. Pra assistir uma Netflix, alguma coisa, cabe todo mundo. Aqui é o banheiro. Né? Botei um conjuntinho de toalha. Botei... Saquei... Meu varão que lavou o banheiro bem lavadinho. Só que o toquezinho não tem, né, gente? Vou botar a bolsa ajeitadinha, mas... Eu já sou grata a ele por lavar e me ajudar. Né? Ele que lavou, ele bota a bolsa assim do jeito dele e depois eu mudo. Aí, além da praia, a ventilação. Né? Aí, vindo pra cá. Vindo aqui do banheiro, né? Tem meu quarto. Então, essa poltrona sempre foi do meu quarto. Eu botei no quarto dos meninos. O que que acontece, hein? Eu subi aqui, pulava aqui. Subi aqui, pulava aqui. Pra mim não ver quebrar, perder e ele também não fazer um artizinho de criança, eu botei ela pra cá pro meu quarto de novo. Fiz uma cama posta, né? Ali no meio tá meu chuchão, que é tão gostoso, gente, pra dormir. Olha aqui, ó. Aqui tá aquele kit que eu comprei da última vez, que veio com duas almofadas. Aí, a outra eu botei ali. Aqui tá a peseira. Que é bem linda, gente, ó. Vindo? O caimento que ela deu na cama. Outro lado. Ó. Vindo? Aqui tá o guarda-roupa. Vamos lá. Ali, foto grávida. Foto grávida. Foto grávida. Aí, aqui tem uma decoraçãozinha. Simplesinha, mas... Eu gosto, sabe, pessoal? Ele tá... Bem decoradozinha as coisas. É... Aqui tá a outra parte do meu guarda-roupa. Ali, eu botei um arranjo. Vou mostrar pra vocês de perto. Aqui tá a minha televisão. Tem uma foto lá em cima. E... Ali, aqueles livros, né? É decorativo. E ali, uma caixinha de som. Uma JBL, né? Aí, aqui temos uma planta. Aqui não pode faltar uma plantinha no quarto. Vai contar linda, pessoal, minha planta, né? Linda. Eu amo. Já tá tudo fechadinho, gente, porque vai chover e eu vou sair. Aí, aqui... Isso aqui é de amarrar a cortina. Aí, aqui dá pra área de ventilação. De ventilação. Gente, aqui é tão fresquinho que, às vezes, faz até frio, sabe? É... Aí, ficou assim. Aí, botei... Deixa eu mostrar mais. É, o tapete. Botei o tapete. Aí, botei assim. Porque aqui a gente pisa, ó. Tá vendo? Pra não pisar no tapete. Entra. Passa pro banheiro. E passa pra cá. E ali, eu me sento, minha gente. O jeito de eu falar, viu? Ali, eu sento e boto minhas pernas aqui pra descansar. Ali tem uma foto grandona também. Vocês viram que eu gosto de foto, né, gente? Pra cá, já é a cozinha. Ah, eu não mostrei o banheiro, gente. Aí, aqui, eu botei... É... Um tapetezinho da cor do lençol. Botei essa toalha. Meu espelho. Gente, meu espelho começou a ficar assim, bem feinho. Aí, é... Meu varão já pensou em trocar, mas... Eu fico pensando como é que arranca esse vidro... Esse espelho aí da parede, que ele é colado, né? Mas, ele tá servindo. Aí, pra cá... Gente, arrumei bem arrumadinho. Mas, agora, a gente vai sair. Todo mundo tomou banho no banheiro, né? Aí, já tirou da ordem. Ali, uma foto do nosso casamento, da nossa mão. E o versículo bíblico. Ali, eu deixo um rodo pendurado. Pra quando tomar banho, passar. E aqui, a... Toalha. Linda, né, pessoal? Combinando com a... Com a peseira, né? Com a cama. Aqui, saindo do meu quarto. Tem esse... Divisorzinho aqui, né? Eu botei esse abacaxi, que eu achei bem bonitinho. Que combina. Aqui é o armário. Aqui tá... Os doces. Geralmente, o pessoal faz... É... Cantinho do café, né? Eu fiz do doce, pessoal. Porque eu gosto, eu acho bonito. Isso aqui lembra muito a minha infância. Então, eu... Botei doces. Tá aqui, ó. Aqui também. Aqui é um conjuntinho, né? Da Minnie. Mickey, pato, don'ta, né? Aí, aqui tá a minha ifray. Ela tá toda completinha. Vendo, gente, como ela é por dentro? Agora, eu creio que essa não vai dar problema. Porque essa daqui... É... Toda preta, né? Ela não vai enferrujar. Vindo assim, aqui é meu armário. Esse armário, gente, eu tenho... Ele tem... Uns sete anos, mas... Ele é intacto, ó. Parece que... Saiu hoje da loja, né? Bem conservada. Aqui tá a minha geladeira. Muito boa, espaçosa. Aí, botei esse arranjozinho aqui. Né? Vindo pra cá, tá o micro-ondas e a sanduicheira. Pra cá... É... Quatro cadeiras de sala de jantar, né? Só que minhas cadeiras quebrou, pessoal. Então, era assim. Chegava alguém, ia sentar. Eu dizia, não, não sente não. Tu vai cair. Aí, o que que eu fiz? Peguei essas cadeiras que estavam lá na mesa do fundo. E botei aqui. E tá aqui. Tá servindo. Isso daqui, pessoal, é pra fazer o café da manhã. Certo? Café da manhã, almoço, o que quiser. Aí, eu boto aqui. E é só girar pra ficar mais fácil. Tá vendo? Aí, não tá lá no quintal. Mas, tem problema, não. Ali tem uma janela. Né? Aqui tá meu fogão. Deixa eu tirar ele da tomada. Nesse que eu uso, eu tiro da tomada. Por quê, Flávia? Não sei, mas eu tiro. Aqui tá meu fogão. Né? O botejão. Aqui tem uma palavra, né? Que quando eu vi, que eu comprei, eu gostei. Família é o bem mais precioso da vida. Família é tudo que a gente tem, né? É Deus e a nossa família. Aí, o filtro fica aqui fora. Né? Aí, tem essa decoraçãozinha aqui. Tem as plantinhas ali. Tem a mesa que tá sem as cadeiras. Mas, eu utilizo essa mesa pra fazer minhas receitas. E, às vezes, eu pego as cadeiras da cozinha e boto aqui. Aí, aqui, gente, tem um freezer. Bem velhinho. Esse freezer foi o meu irmão que me deu. Que já tava já pra jogar fora. Mas, peraí, viu? Gente, eu tava esquecendo de mostrar. Que eu queria mostrar pra vocês, tá? Olha. Aqui, aqui é minhas louças que eu tô comprando aos poucos. Essa daqui é um conjunto que eu ganhei. Dia das mães. Já tem uns quatro anos que minha esposa me deu. Esse com esse. Aqui é um conjunto de taça. Que já tem um tempo que eu tenho. Aqui é a manteigueira. Ó, que linda, né? Aqui é a boleira. Aqui é de botar doces. Essa também, ó. Posso botar doces. Ou alguma coisa, né? Aqui é a queijeira que eu não tinha. Meu esposo amado me deu. Ele me deu essa queijeira e essa manteigueira. Bem baratinha, pessoal. Ali tá um conjunto do... Da... Como é que chama? Como é que chama, né? Esse negócio aqui. Aqui tá minhas preciosidades, gente. Ó. Ó o tamanho do apartamento deles. Né, filhos? Gente, como é fofinho. Como é lindo e como a mamãe ama. Tem espelho. Aí eu boto sempre. Todo... Duas, três vezes no dia eu mudo a água dele. É... Comida não falta. E assim, eu não deixo sempre eles aí não, viu? Eu deixo eles andar um pouquinho dentro de casa. Eles gostam... É... Dormir um soninho comigo à tarde. Eu boto eles em cima com a toalhinha e eles dormem. Certo? Ali tá a cozinha. Tá vendo? É simples, mas... É meu canto, acolhedor. Ali tem outra plantinha que foi que a Demar que me deu. Aí eu plantei aqui. Tá vendo? Ali na onde a lavou o chinelo, ó. Já deixou. Tá vendo? Aqui é o forninho. E aqui, pessoal, é a visão, né? Que temos do... Do quintal. Então, pessoal, aqui é um vídeo de collab, tá? O que é collab? Muita gente vai perguntar o que é collab. Collab são grupos de amigas. Cada uma mora em um estado. E a gente programou cada uma pra fazer um tour por sua casa. Vamos soltar o vídeo juntas, né? No mesmo horário. No mesmo horário que você estiver assistindo o meu, o público delas vai estar assistindo também o delas. Gente, por favor. Se gostam de mim, se gostam do meu canal, gente, vá no canal das meninas. Ajude as meninas também. Vejam como tá a organização da casa delas, tá? O nome delas vai estar na descrição do canal. E eu vou falar aqui pra vocês, gente. Tá aqui porque eu não gravo de cabeça, não. Quem vai participar é Cantinho da Ana. Muito bom, pessoal, o canal. Adriana, que é ótimo canal também. Katelyn. São ótimas. Todas eu não posso nem falar porque são ótimas, tá? Aí, Gabriela, Lidy e eu em casa com Flávia Timóteo. Depois desse vídeo, pessoal, não vá pra outro vídeo, tá? Assista o vídeo das meninas. Veja como ficou a casa delas, né? A maneira, o jeitinho que gravou. Porque cada uma tem seu jeitinho pra gravar, tá? Não esqueça, pessoal. E se você gosta de mim, bota vim por Flávia Timóteo. Vim por Flávia que elas vão entender. E só assistindo também já vai ajudar, certo? Ajudem minhas amigas também. Elas precisam, muitas delas não são monetizadas. Precisam muito dessa visualização, tá? Um beijão, gente. Obrigada por quem ficou até o final, tá? Eu quero agradecer a todos. Um beijão e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, pessoal! Eu tô com o celular na mão, gente. Mas tchau!